Inovar para simplificar Inovar para simplificar é o nome dos 10 episódios pensados pelo Ministério das Finanças que informam sobre a reforma das finanças públicas. O objetivo destes programas é que, através de uma linguagem simples, todos os cidadãos possam ter um maior conhecimento das novas reformas implementadas e saber o impacto positivo que trazem para o país. Um programa pensado especialmente para si, onde temas como a contratação pública, a cidadania fiscal e a reforma tributária vão estar em destaque. Um conjunto de projetos estão em curso, desde logo a desconcentração da gestão orçamental, a bancarização do Tesouro, a implementação do Cidónia World, a declaração eletrónica do IVA, de entre outros. Visa principalmente disponibilizar ferramentas modernas aos contribuintes, aos utentes e alcançar o objetivo macro, que é o desenvolvimento do país. O Ministério das Finanças pretende garantir uma gestão financeira da coisa pública de forma eficiente, tanto na ótica da despesa como na ótica das receitas. Disponibilizar ferramentas modernas e garantir que os recursos do Estado são bem executados é o objetivo macro do Ministério das Finanças. Música 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 Música